Sejam muito bem-vindos ao canal Áudio Livro da Fada. Já se inscreve, porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você pode me ajudar para que eu possa continuar com esse trabalho mágico de ler para vocês. Capítulo 35 Na noite seguinte, Shaul Westphal estava no segundo andar do castelo, olhando para o pátio. Abaixo dele, dois vultos prosseguiam lentamente pelas sebes. O mando branco de Selene tornava fácil identificá-la, e Dorian sempre podia ser notado pelo círculo vazio ao seu redor. O capitão deveria estar lá embaixo, logo atrás deles, observando-os, para impedir que a assassina capturasse o príncipe e o usasse para fugir. A lógica e anos de treinamento gritavam para que Shaul se juntasse aos dois, mesmo com os seis guardas que já o seguiam de perto. Selene era astuta, cruel e enganadora. Mas Westphal não conseguia mover os pés. A cada dia, sentia as barreiras derretendo. Ele as deixava derreter, por causa da risada sincera de Selene, porque ele um dia a surpreendera dormindo com um rosto em cima de um livro, porque sabia que ela venceria. Selene era uma criminosa, um prodígio na arte de matar, uma rainha do submundo. E, ainda assim, era apenas uma menina, enviada em Dovier com 17 anos. Shaul se sentia enojado cada vez que pensava nisso. O capitão treinava com a guarda real desde os 17 anos, mas morava ali, tinha um teto sobre a cabeça, boa comida e amigos. Dorian ainda cortejava Rosamundi naquela idade e não se importava com mais nada. Mas Selene, aos 17, fora enviada a um campo de morte e sobrevivera. Shaul não sabia se ele sobreviveria em Dovier. Quanto mais nos meses de inverno. Nunca fora chicoteado nem observar a impotente enquanto alguém morria. Jamais passara frio ou fome. Selene sorriu de algo que Dorian disse. Ela sobrevivera a em Dovier e ainda conseguia sorrir. Embora Shaul se sentisse aterrorizado ao vê-la lá embaixo, à distância de um palmo da garganta em defesa de Dorian, o que mais amedrontava o capitão era o fato de confiar nela. E ele não sabia o que dizer sobre si mesmo. Selene caminhava entre as sebes sem poder controlar o sorriso em seu rosto. Os dois caminhavam juntos, mas não juntos o suficiente para se tocar. Dorian fora até ela, pouco depois do jantar e a convidar a um passeio. De fato, o príncipe aparecera tão rapidamente depois de os servos terem limpado a mesa que Selene quase pensou que ele estivera esperando do lado de fora o tempo todo. Claro que era somente por causa do frio que a assassina queria andar de braços dados com Dorian para se aquecer. O manto branco forrado de pele mal impedia que o argélido a congelasse. Selene nem imaginava como Nehemi reagiria à temperatura como aquela. Mas, depois que soube do destino daqueles rebeldes, a princesa passava a maior parte do tempo em seus aposentos e recusara repetidamente os convites de Selene para passearem. Tinham-se passado três semanas desde o último encontro de Selene com Helena e a jovem não a vira ou ouvira, apesar das três provas que fizera. A mais empolgante delas tinha sido uma corrida de obstáculos, prova na qual Selene passou com apenas alguns arranhões e ferimentos leves. Infelizmente, Pelor não se saíra tão bem e finalmente fora mandado para casa. Mas, o jovem dera sorte, três outros competidores tinham morrido, todos encontrados em corredores esquecidos, todos mutilados até ficarem irreconhecíveis. Mesmo Selene passara a se sobressaltar com qualquer ruído estranho. Agora, só havia seis deles. Caim, Cova, Nox, um soldado e Renalte, um mercenário cruel que substituíra Verim como o braço direito de Caim. Previsivelmente, a atividade preferida de Renalte era provocar Selene. A jovem afastou a mente dos assassinatos quando ela e o príncipe passaram por uma fonte e Selene percebeu que Dorian a admirava pelo canto do olho. É claro que Selene não pensara em Dorian ao escolher o belo vestido lilás que usava, nem ao se certificar de que os cabelos estavam cuidadosamente feitos, nem ao escolher luvas brancas impecáveis. — E o que fazemos agora? — perguntou Dorian. — Nós já passeamos duas vezes pelo jardim. — Você não tem deveres principescos para cumprir? Selene se encolheu quando uma rajada de ventre gélido arrancou seu capuz e congelou suas orelhas. Ao colocar o capuz no lugar, ela notou que Dorian estava encarando sua garganta. — O que foi? — perguntou a jovem, cobrindo-se com o manto. — Você sempre usa esse colar? — comentou Dorian. — É outro presente? — Embora Selene estivesse de luvas, ele olhou para a mão dela, onde ficava o anel de ametista, e o brilho fugiu de seus olhos. — Não! — Selene cobriu o amuleto com a mão. — Encontrei na caixa de joias e achei bonito seu homem insuportavelmente territorial. — Parece bem antigo. Andou roubando o cofre real? — O príncipe piscou, mas Selene não sentiu que era um gesto acolhedor. — Não! — repetiu ela, ríspida. Mesmo que um colar não fosse protegê-la do assassino e mesmo que Helena tivesse algum jeito obscuro, Selene não queria tirar o colar. O pequeno objeto a confortava, de alguma forma, nas longas horas em que ficava acordada encarando a porta do quarto. Dorian continuou observando a mão da assassina até que Selene a retirou da garganta. Ele estudou o colar. — Quando eu era criança, costumava ler histórias sobre o nascimento de Adarlan. — Gavim era o meu herói. Eu devo ter lido todas as lendas sobre a guerra contra Erawan. — Como ele pôde ser tão inteligente? — Não pôde ter descoberto assim tão rápido — pensou Selene. Selene fez o melhor para parecer inocentemente interessada. — E? — Helena, primeira rainha de Adarlan, tinha um amuleto mágico. Na batalha contra o Senhor das Trevas, Gavim e Helena se viraram indefesos contra ele. O Senhor das Trevas estava prestes a matar a princesa quando um espírito apareceu e deu a ela o colar. Depois que Helena o colocou, Erawan não pôde machucá-la. A rainha viu o Senhor das Trevas como ele realmente era e o chamou pelo nome verdadeiro. Isso o surpreendeu tanto que Erawan se distraiu e Gavim o matou. Dorian olhou para o chão. O colar era chamado de Olho de Helena. Está perdido há séculos. Como era estranho ouvir Dorian, filha do homem que banira e proscrevera todos os vestígios da magia, falando sobre amuletos poderosos. Mesmo assim, Selene sorriu da melhor forma que pôde. — E você acha que essa bijuteria é o olho? Eu achava que o amuleto já teria virado pó a essa altura. — Acho que não — objetou Dorian, esfregando vigorosamente os braços para se aquecer. — Mas já vi algumas ilustrações do olho e seu colar se parece com elas. Talvez seja uma réplica. — Talvez. Selene logo encontrou outro assunto. — Quando seu irmão chega — Dorian olhou para o céu. — Tenho sorte. Nós recebemos uma carta esta manhã dizendo que as neves nas montanhas impedem que Rollin volte para casa. Ele ficará preso na escola até depois da primavera e está extremamente irritado com isso. — Pobrezinha da sua mãe — disse Selene com um meio sorriso. — Ela deve enviar servos para entregar os presentes de Uli e do garoto, independentemente da tempestade. Selene não o ouviu e, embora ainda tenha conversado por mais uma hora enquanto andavam pelos jardins, a assassina não conseguia acalmar o coração. Helena deveria saber que alguém reconheceria o amuleto. E se fosse o verdadeiro, o rei poderia matar Selene imediatamente não só por usar uma relíquia de família, mas por ser uma relíquia poderosa. Mais uma vez, a assassina se perguntou quais seriam as motivações de Helena. Selene olhou do livro para a tapeçaria na parede. O baú com gavetas continuava onde ela o enfiara, em frente à passagem. A jovem balançou a cabeça e voltou para o livro. Embora passasse os olhos pelas linhas, sequer registrava o que lia. O que Helena queria com ela? Rainhas mortas geralmente não retornavam para dar ordens aos vivos. Selene apertou o livro. E não era como se a assassina não tivesse cumprido o comando de Helena para que vencesse. Ela teria lutado com a mesma dedicação para se tornar a campeã do rei de qualquer modo. E, quando a encontrar e derrotar o mal no castelo? Bem, essa história parecia ter algo a ver com o assassinato dos campeões. Como Selene poderia não tentar descobrir quem era o responsável? Uma porta se fechou em algum lugar dos seus aposentos. E Selene saltou, fazendo o livro voar. A jovem agarrou o castiçal de bronze ao lado da cama e se preparou para pular do colchão. Mas, então, apoiou o objeto de novo quando o assobio de Filipe atravessou as portas do quarto. Selene gemeu ao sair da cama quente para buscar o livro. Ele caíra embaixo da cama. Selene se ajoelhou no assoalho frio e esticou-se para alcançá-lo. A jovem não conseguia sentir o livro em parte alguma, então decidiu pegar a vela. Selene viu o livro imediatamente encostado contra a parede, mas, quando seus dedos tatearam pela capa, a luz da vela destacou uma linha branca no assoalho sobre a cama. Selene puxou o livro para si e se levantou, espantada. Suas mãos tremiam enquanto empurrava a cama. Os pés da jovem deslizavam no assoalho semicongelado. A cama se moveu lentamente, mas, por fim, ela a empurrou o suficiente para ver o que havia sido rabiscado no assoalho. Tudo dentro de Selene se tornou gelo. Marcas de weird. Dezenas de marcas de weird tinham sido desenhadas no chão com giz, formando uma espiral gigante com uma grande marca no centro. Selene cambaleou para trás e se chocou contra a penteadeira. O que era aquilo? A assassina passou a mão trêmula pelo cabelo, olhando para a marca no centro. Tinha visto aquela marca, tinha sido gravada de cada lado do corpo de Véren. Ao sentir o estômago se revirar, Selene correu até a mesa de cabeceira e pegou a jarra de água. Sem pensar, ela jogou a jarra de água nas marcas, depois correu até o quarto de banho para pegar mais. Quando a água soltou o giz, a assassina pegou uma toalha e esfregou o chão até suas costas doerem e suas mãos e pernas estarem quase congeladas. Somente então, Selene vestiu calças e uma túnica e saiu do quarto. Por sorte, os guardas não disseram nada quando a jovem pediu para ser escoltada até a biblioteca no meio da noite. Eles permaneceram no salão principal enquanto Selene percorria as prateleiras, em direção à alcova mofada e esquecida, onde encontraram a maior parte dos livros sobre marcas de Weird. A assassina não conseguia andar rápido o bastante e olhava continuamente por sobre o ombro. — Seria ela a próxima? O que aquilo significava? Selene estregava os dedos. Quando virou em um canto, a cerca de dez prateleiras da alcova, Selene estacou de súbito. Nehemia, sentada em uma pequena escrivaninha, olhava para ela com olhos arregalados. Selene pôs a mão sobre o peito, que batia acelerado. — Droga! — esbravejou ela. — Você me assustou! — Nehemia sorriu, mas não completamente. Selene inclinou a cabeça ao se aproximar da mesa. — O que você está fazendo aqui? — perguntou Nehemia em Ellery. — Eu não conseguia dormir. Selene olhou para o livro da princesa. Não era o que usava nas aulas? — Não. Era um livro velho e grosso, cheio de densas linhas de textos. — O que você está lendo? — Nehemia fechou o livro e se levantou. — Nada. Selene observou o rosto da princesa. Os lábios dela estavam contraídos e Nehemia ergueu o queixo. — Não achei que você já conseguia ler textos desse nível. Nehemia guardou o livro na dobra do braço. — Então você é igual a todos os tolos ignorantes deste castelo, Lillian. Replicou ela com a pronúncia perfeita da língua comum. Sem dar chances de resposta, a princesa se afastou. Selene observou enquanto Nehemia se afastava. Não fazia sentido. Ela não sabia ler livros avançados assim. Ainda tropeçava nas linhas de texto mais simples. E Nehemia nunca falara com aquele sotaque impecável e... Nas sombras atrás da escrivania, um pedaço de papel caíra entre a madeira e a parede de pedra. Selene pegou o papel amassado e o abriu. No instante seguinte, se voltou na direção em que Nehemia desaparecera. Sentindo a garganta apertada, Selene meteu o pedaço de papel no bolso e voltou às pressas para o salão principal. Sentindo a marca de Weird desenhada no papel queimando em um buraco em sua roupa. Selene desceu pela escadaria, então seguiu por um corredor com paredes forradas de livros. Não, Nehemia não podia tê-la manipulado daquela forma. Nehemia não mentira dia após dia sobre o quão pouco sabia? Fora Nehemia quem lhe informara que os rabiscos do jardim eram marcas de Weird. A princesa sabia o que era aquilo e avisara Selene para ficar longe das marcas de Weird repetidas vezes. Porque Nehemia era sua amiga. Porque Nehemia chorara quando seu povo fora massacrado. Porque a princesa buscara Selene em busca de conforto. Mas Nehemia vinha de um reino conquistado. E o reino de Adarlan arrancara a coroa da cabeça de seu pai e tornara seu título. E o povo de Elwin estava sendo sequestrado na calada da noite para ser vendido como escravo. Assim como os rebeldes que diziam os boatos, Nehemia apoiava tão tenazmente. E 500 cidadãos de Elwin tinham sido chacinados recentemente. Os olhos de Selene ardiam enquanto a assassina observava os guardas matando o tempo nas poltronas do salão principal. Nehemia tinha todos os motivos para enganá-los. Para tramar contra eles. Para sabotar a competição estúpida e deixar todos em pânico. Quem melhor para alvejar que os criminosos abrigados no castelo? Ninguém sentiria falta deles. Mas o medo vazaria para dentro do castelo. Mas por que Nehemia tramaria contra ela? Capítulo 36 Há dias sem ver Nehemia, Selene manteve silêncio sobre o incidente. Não contou nada para Shaul, Dorian ou qualquer pessoa que a visitou nos aposentos. Não podia confrontar Nehemia, não sem provas mais concretas. Ou colocaria tudo a perder. Então, Selene passou seu tempo livre pesquisando sobre as marcas de Weird. Desesperada para decifrá-las, para encontrar os símbolos. Para descobrir o significado de tudo aquilo. E de que forma se conectava ao assassino e à fera. Apesar da preocupação, outra prova transcorreu sem nenhum incidente ou constrangimento. Embora o mesmo não pudesse ser dito pelo soldado enviado para casa. E Selene continuou o intenso treinamento com Shaul e os outros campeões. Restavam cinco deles agora. A prova final seria em três dias e o duelo dois dias depois. Selene acordou na manhã de Yuli e apreciou o silêncio. Havia algo inerentemente pacífico naquele dia. Apesar do encontro sombrio com Nehemia. Naquele momento, o castelo todo estava tão quieto que era possível ouvir a neve caindo. O gelo cobria as vidraças das janelas como renda. O fogo já creptava na lareira. E sombras de flocos de neve flutuavam pelo chão. A manhã de inverno estava tão tranquila e agradável quanto Selene poderia imaginar. Não iria estragá-la pensando em Nehemia no duelo. Ou no baile daquela noite, ao qual não poderia ir. Não. Era manhã de Yuli e ela estava feliz. Não parecia um feriado no qual se celebravam as trevas que originavam a luz da primavera. Nem no qual se celebrava o nascimento do primogênito da deusa. Era somente um dia em que as pessoas se mostravam mais cordiais. Prestavam mais atenção em um pedinte na rua. Lembravam que o amor era algo vivo. Selene sorriu e rolou da cama. Mas alguma coisa atrapalhou. Uma coisa amassada e dura contra seu rosto. E com um cheiro inconfundível de doce. Um grande saco de papel estava sobre o travesseiro. E dentro dele, Selene achou todo tipo de guloseimas. Não havia nenhum bilhete. Nem mesmo um nome na embalagem. Com os ombros encolhidos e os olhos brilhando, Selene encheu a mão de confeitas. Ah, como amava doces. A assassina emitiu uma risada de êxtase. E levou os doces à boca. Um a um, ela provou toda a variedade. Fechando os olhos e respirando bem fundo. Enquanto saboreava todos os sabores e texturas. Quando finalmente parou de mastigar. O maxilar de Selene doía. Ela esvaziou o conteúdo da sacola sobre a cama. E ignorou os montinhos de açúcar que se formavam. E examinou o mar de delícias à frente. Todos os favoritos estavam lá. Balas de gelatina cobertas de chocolate. Barras de chocolate com amêndoas. Balas de formato de frutas. Duras balas açucaradas. Em formato de gema. Pé de moleque. Barra de doce de leite. Bombom de glacê. Alcaçuz e, o mais importante, chocolate. Selene colocou uma trufa de avelã na boca. Alguém, disse a jovem enquanto mastigava. Está sendo muito bom comigo. Selene parou para verificar a sacola de novo. Quem a teria mandado? Talvez Dória. Com certeza não tinha sido nem Nehemia, nem Shaul, nem as fadas do gelo, que, naquela época, entregavam os presentes para as crianças boas. Elas haviam parado de visitar Selene depois que a jovem derramou pela primeira vez o sangue de outro ser humano. Talvez, Nox, ele gostava dela o suficiente. Senhorita Selena? Exclamou Filipa da soleira da porta boquiaberta. Feliz Iuli, Filipa, disse Selene. Aceitam doce? Filipa entrou no quarto na direção da assassina. Feliz Iuli mesmo. Veja só essa cama. Que bagunça. Selene se encolheu. Seus dentes estão vermelhos, gritou Filipa. A criada pegou o espelho da mão que Selene deixava ao lado da cama e o segurou para que a assassina se visse. Não havia dúvidas de que seus dentes estavam tingidos de carmim. Selene passou a língua por eles, depois tentou tirar as manchas com o dedo, mas elas permaneceram. Malditos sugadores de açúcar. Sim, retrucou Filipa. E sua boca está toda suja de chocolate. Nem meu neto come doce assim. Selene riu. Você tem um neto? Tenho. E ele consegue comer sem lambuzar de comida a cama, os dentes e o rosto. Selene esticou as cobertas e espalhou açúcar pelo ar. Pegue um doce, Filipa. São sete horas. Filipa varreu açúcar para a mão em forma de concha. Você vai passar mal. Mal? Quem passa mal por causa de doce? Selene fez uma careta e mostrou os dentes carmesim. Você está parecendo um demônio, disse Filipa. Só não abra a boca e ninguém vai perceber. Nós duas sabemos que isso não é possível. Para a surpresa de Selene, Filipa riu. Feliz Iulis, Selene. Ouvir Filipa chamá-la pelo nome lhe causou um inesperado prazer. Venha, falou a criada. Vamos vestir você. A cerimônia começa em nove horas. Filipa se dirigiu para o armário enquanto Selene a observava. O coração da assassina estava tão grande e vermelho quanto seus dentes. Havia bondade nas pessoas lá no fundo. Sempre havia um fiapo de bondade. Tinha de haver. Um pouco depois, Selene apareceu em um Selene vestido verde. Considerando por Filipa a única roupa apropriada para ir ao templo. Os dentes da jovem ainda estavam vermelhos, claro. E ela se sentiu enjoada quando olhou para o saco de doces. Mas Selene logo se esqueceu da náusea quando viu Dorian Aviliard sentado à mesa de seu quarto com as pernas cruzadas. Ele usava um lindo paletó branco e dourado. Você é meu presente ou tem alguma coisa nessa cesta a seus pés? Perguntou Selene. Se você quiser me desembrulhar. Disse ele e levantou a cesta de Vimy até a mesa. Ainda temos uma hora até a cerimônia no templo. Selene riu. Feliz Iuli, Dorian. Para você também. Posso ver que eu... Seus dentes estão vermelhos? Selene fechou a boca com força e balançou a cabeça negando violentamente. Dorian apertou o nariz da jovem e por mais que ela tentasse soltar os dedos dele, não conseguiu. Por fim, Selene abriu a boca e o príncipe caiu na gargalhada. Você andou comendo doces, não foi? Foi você quem os mandou? Indagou Selene mantendo a boca o mais fechada possível. Claro. Ele pegou o saco marrom na mesa. Qual o seu... Dorian parou enquanto pesava o saco nas mãos. Eu não dei a você mais de um quilo de doce? Selene sorriu com timidez. Você comeu metade do saco? Era para guardar? Eu gostaria de provar algum. Você não me avisou. Porque não achei que você fosse devorar tudo antes do café da manhã. Selene arrancou o saco das mãos dele e o colocou na mesa. Bem, isso só mostra sua falta de discernimento, não é mesmo? Dorian ia começar a responder, mas o saco de doces tombou. Espalhando seu conteúdo sobre a mesa, Selene se virou a tempo de ver um delicioso focinho dourado saindo da cesta e farejando os doces. O que é isso? O que é isso? Perguntou ela prontamente. Dorian sorriu. É um presente de Uli para você. A assassina abriu a tampa da cesta. O focinho voltou para dentro instantaneamente. E Selene viu a desajeitada filhote de penugem dourada tremendo em um canto, com um laço vermelho em volta do pescoço. Ah, filhotinho! Cantarolou ela, acariciando a cachorrinha que tremia. Olhando para Dorian por cima do ombro, Selene sussurrou. O que você fez, seu palhaço? O príncipe levantou os braços. É um presente? Quase perdi o braço e outras partes mais importantes tentando colocar esse laço e depois ela veio uivando até aqui. Selene olhou com pena para a cadela, que estava lambendo o açúcar de seus dedos. O que eu vou fazer com ela? Você não conseguiu encontrar um dono, então resolveu dá-la para mim? Não, disse Dorian. Bem, sim, mas... Ela não parecia tão assustada quando você estava por perto e me lembrei de como meus cães a seguiram quando saímos de endoviar. Talvez ela confie em você o suficiente para se acostumar com os humanos. Algumas pessoas possuem esse dom. Selene levantou uma sobrancelha enquanto Dorian caminhava de um lado para o outro. É um péssimo presente, eu sei. Deveria ter dado algo melhor. A cadela espiava Selene. Seus olhos eram de um marrom dourado, como caramelo derretido. Ela parecia estar esperando por um golpe. Era tão bonita e as grandes patas indicavam que algum dia poderia ser grande e veloz. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Selene. A cadelinha abonou o rabo uma vez e outra mais. Ela é sua, disse Dorian, se você quiser. O que farei com ela se for mandada de volta para Endoviar? Deixe que eu me preocupe com isso. Selene afogou as orelhas do bicho, macias como veluda. Então, se aventurou a coçar o queixo da cadela, que abanou a cauda com afinco. Sim, havia vida ali. Então, você não quer ficar com ela? Murmurou Dorian. Claro que quero, disse Selene. Então percebeu no que aquilo implicaria. Mas, quero que seja treinada. Não quero que saia fazendo xixi em tudo ou mastigando móveis, sapatos e livros. E quero que ela se sente quando eu mandar. E deite e role e todas as outras coisas que cachorros fazem. E quero que corra. Corra com os outros cachorros quando eles estiverem treinando. Quero que ela faça bom uso dessas longas patas. Dorian cruzou os braços enquanto Selene pegava a cadelinha. É uma lista de exigências bem longa. Talvez eu devesse ter dado joias. Quando eu estiver treinando, a jovem beijou a cabeça macia do bichinho que aninhou o focinho gelado no pescoço de Selene. Quero ela nos canis, treinando também. À tarde, quando eu voltar, podem trazê-la para mim. Cuidarei dela durante a noite. Selene ergueu a cadela na altura dos olhos e as patinhas do filhote balançaram no ar. Se estragar meus sapatos, vou transformar você em um par de pantufas. Entendeu? A cadela a olhava com a testa enrugada e erguida. E Selene sorriu e a colocou no chão. O bichinho começou a farejar em volta, mantendo a distância de Dorian. E logo desapareceu debaixo da cama. A assassina levantou a boa da coxa para espiar. Ainda bem que as marcas de weird tinham sido completamente removidas. A cadela continuou a exploração, cheirando todos os cantos. Tenho de pensar em um nome para você, avisou Selene para o filhote e então se levantou. Obrigada, falou a assassina para Dorian. É um presente encantador. O príncipe era gentil, estranhamente gentil para alguém de sua criação. Dorian tinha um coração, percebeu Selene, e uma consciência. Era diferente dos outros. Tímida, quase desajeitada, a assassina caminhou até o príncipe herdeiro e lhe deu um beijo na bochecha. A pele dele era surpreendentemente quente, e Selene se perguntou se o beijaria da maneira correta quando se afastou e encontrou os olhos dele, brilhantes e arregalados. Tinha sido atrapalhada? O beijo fora muito molhado. Seus lábios estariam grudentos por causa dos doces? Selene torcia para que Dorian não limpasse a bochecha. Desculpe-me, não tenho um presente para você, disse ela. Eu não esperava que você tivesse. O príncipe corou intensamente e olhou para o relógio. Preciso ir? Nos veremos na cerimônia, ou talvez de noite, depois do baile? Vou tentar escapar o mais cedo possível, se bem que, sem você lá, Nehemia deve fazer o mesmo. Então não será indelicado se eu sair também. Selene nunca imaginou que Dorian pudesse tagarelar daquela forma. Divirta-se, disse ela, enquanto o príncipe dava um passo para trás e quase batia na mesa. Vejo você à noite, então, disse ele, depois do baile. Selene escondeu o sorriso com a mão. Será que o beijo o tinha deixado tão confuso? Tchau, Selene. Dorian olhou para trás quando chegou à porta. Ela sorriu mostrando os dentes vermelhos e ele riu antes de se curvar e desaparecer. Sozinha no quarto, Selene já ia conferir o que a nova companhia estava aprontando quando se deu conta. Nehemia estaria no baile. Era um pensamento simples. A princípio, mas... Então, pensamentos piores se seguiram. Selene começou a andar em círculos. Se Nehemia realmente estivesse por trás dos assassinatos dos campeões? E pior, possuísse um animal sem vagem sobre seu comando para destruí-los? E se tivesse acabado de saber sobre o massacre do próprio povo? Então, que oportunidade melhor para punir a Darlan do que o baile? Onde tantos nobres estariam celebrando despreocupados? Aquilo era irracional. Selene sabia, mas... E se... E se Nehemia soltasse qualquer que fosse a criatura que controlava no baile? Tudo bem. Selene não se importaria se Cautain e Periton tivessem mortes terríveis. Mas Dória estaria lá e... Shaul... Ela caminhou pelo quarto, torcendo as mãos. Não podia alertar Shaul porque, se estivesse errada, arruinaria não só a amizade dela com Nehemia, como também os esforços diplomáticos da princesa. Mas não podia não fazer nada. Ah, Selene não deveria nem pensar nisso, mas vira amigos fazerem coisas terríveis antes e tinha se tornado mais seguro esperar sempre pelo pior. Testemunhar-a em primeira mão como a sede por vingança pode dominar alguém. Talvez Nehemia não fizesse nada. Talvez Selene estivesse sendo apenas paranoica e ridícula. Mas se algo acontecesse naquela noite, a assassina abriu as portas do armário, inspecionando os vestidos brilhantes pendurados ao longo da parede. Shaul ficaria furioso se Selene se infiltrasse no baile. Mas poderia lidar com isso. Mesmo que o capitão decidisse jogá-la na masmorra por um tempo, ela também conseguiria lidar com isso. Porque, de alguma forma, só de pensar que ele poderia se ferir, ou pior, a deixava disposta a arriscar quase tudo. Você não vai nem sorrir no Yuli? Perguntou ela a Shaul, enquanto saíam do castelo e se dirigiam ao templo de vidro no castelo do Jardim Leste. Se meus dentes estivessem da cor dos seus, eu não estaria rindo de forma alguma, disse ele. Contente-se com uma eventual careta. Selene mostrou os dentes para Shaul e então fechou a boca quando vários membros da corte passaram. Seguidos por seus criados. Estou surpreso por você não estar reclamando mais. Reclamando de quê? Porque Shaul não brincava com ela como Dória? Talvez ele não a achasse atraente de verdade. Essa possibilidade a magoou mais do que Selene gostaria. De não ir ao baile desta noite, Shaul a olhou de soslaio. Não poderia saber o que Selene estava tramando? Filipa tinha prometido manter segredo e não fazer perguntas quando Selene lhe pediu que arranjasse um vestido e uma máscara que combinassem. Bem, parece que você ainda não confia em mim o suficiente. Ela queria suar, petulante, mas não conseguiu controlar o tom de voz. Não tinha tempo a perder com alguém que claramente não tinha nenhum interesse nela, além daquela ridícula competição. Shaul bufou, mas um esboço de sorriso apareceu em seus lábios. Pelo menos o príncipe herdeiro nunca a fazia se sentir estúpida ou mimada. Shaul só podia provocar Selene, apesar de o capitão ter seu lado bom também. E ela não tinha a menor ideia de quanto tinha parado de detestá-lo tanto. Ainda assim, Selene sabia que Shaul não ficaria nada feliz quando a visse no baile, naquela noite. Com ou sem máscara, Shaul saberia que era ela. Selene só esperava que a punição não fosse muito severa. Capítulo 37 Sentada em um banco nos fundos do enorme templo, Selene mantinha a boca fechada tão apertada que doía. Seus dentes ainda estavam vermelhos e ela não queria que ninguém notasse. O templo era lindo, construído inteiramente de vidro. O piso de calcário era tudo o que restava da construção original em pedra, que o rei de Adalã destruía, quando resolveu substituí-la pela estrutura de vidro. Duas fileiras de cerca de cem bancos de jacarandá se estendiam abaixo do teto de vidro abobado, que deixava passar tanta luz que velas não eram necessárias durante o dia. A neve se acumulava no telhado translúcido, formando padrões de raios de sol por toda a sua extensão. As paredes também eram de vidro e os vitrais acima do altar pareciam flutuar no ar. Selene se levantou para expirar por entre as cabeças dos que estavam sentados à sua frente. Dorin e a rainha estavam no primeiro banco, com uma fileira de guardas logo atrás. O duque e Countain se encontravam no outro lado da nave, na frente de Nehemia e vários outros que Selene não reconhecia. Ela não viu Nox ou nenhum dos outros campeões, nem Cain. Eles permitiram que ela participasse daquilo, mas não do baile? — Sente-se! — rosnou Shaul, puxando o vestido verde de Selene. A jovem fez uma careta e caiu de volta no banco estofado. Várias pessoas a encararam. Elas usavam vestidos e paletós tão refinados que Selene perguntou se o baile não havia sido adiantado para a hora do almoço. A suma sacerdotisa subiu no altar de pedra e levantou as mãos sobre a cabeça. Feita de um tecido leve, as dobras da túnica azul escura se espalhavam ao seu redor. Os longos cabelos brancos da mulher estavam soltos. Uma estrela de oito pontas estava tatuada na sua testa, em um azul que combinava com a roupa. As linhas finas se estendiam até a borda do cabelo. — Sejam todos bem-vindos e que as bênçãos da deusa e de todos os seus deuses recaiam sobre vocês! A voz da mulher ecoou pela câmara, chegando até aos que estavam no fundo. Selene segurou um bocejo. Ela respeitava os deuses, se é que eles existiam, e quando era conveniente pedia pela ajuda deles, mas cerimônias religiosas eram brotais. Fazia muitos anos que a assassina não participava de nada daquele tipo, e quando a suma sacerdotisa abaixou os braços e encarou a multidão, Selene se remexeu no banco. Primeiro viriam as preces habituais, depois as orações de Uli e então o sermão. — Seguido das canções e só então a procissão dos deuses. — Você já começou a se contorcer! — siciou Shaul. — Que horas são? — sussurrou Selene. E ele beliscou o braço dela. — Hoje! — começou a sacerdotisa. — É o dia em que celebramos o fim e o princípio do grande ciclo, o dia em que a grande deusa deu a luz ao seu primogênito. — Lomas! Senhor dos deuses! — O nascimento de Lomas trouxe o amor para Erileia e baniu o Kraus originado dos portais de Uirdi. Os olhos de Selene pesavam. Ela se levantara tão cedo e dormira tão pouco, depois do encontro com Nehemia. Incapaz de resistir, Selene caiu na terra do sono. — Acorde! — rosnou Shaul no ouvido dela. — Agora! Selene se sentou sobressaltada. O mundo estava brilhando e enevoado. Vários nobres inferiores de sua fileira riam em silêncio. Ela lançou um olhar de desculpas para Shaul e se virou para o altar. A suma sacerdotisa tinha terminado o sermão e as canções de Uli já haviam acabado. Selene só precisava aguentar a procissão dos deuses e estaria livre. — Por quanto tempo eu dormi? — sussurrou ela. Shaul não respondeu. — Por quanto tempo eu dormi? — perguntou ela de novo. Então, percebeu um rubor nas bochechas dele. — Você caiu no sono também? — Até você começar a babar no meu ombro. — Um jovem tão certinho? — brincou Selene. — E Shaul que tocou a perna dela. — Presta atenção. Um coro da sacerdotisa desceu da tribuna. Selene bocejou, mas acenou com a cabeça junto com o resto da congregação enquanto o coro dava suas bênçãos. Um órgão suou e todos se levantaram para assistir a procissão dos deuses desfilar pela nave. O tamborilar dos passos encheu o templo e a congregação se levantou. As crianças com os olhos vendados não passavam dos dez anos e, apesar de parecerem um tanto bobas fantasiadas de deuses, também tinham algo de encantador. Todo ano nove crianças eram escolhidas. Se uma delas parasse diante de você, você receberia as bênçãos dos deuses e o pequeno presente que a criança carregava como símbolo da graça do deus. Farnor, deus da guerra, parou na fileira da frente, perto de Dória, mas se encaminhou para a direita, do outro lado da nave, e deu a miniatura da espada de prata para o doque Periton. Previsível. Vestido com asas brilhantes, Lumas, deus do amor, passou direto por Selena, que cruzou os braços. Que tradição idiota! Pensou ela. Deana, deusa da caça e das donzelas, se aproximou. Selena mudava o peso do corpo de um pé para o outro, desejando que não tivesse exigido que Shaul lhe desse lugar na ponta. Para seu medo e espanto, a garota parou na sua frente e retirou a venda. Era uma gracinha, tinha cabelos loiros, cacheado e olhos castanhos raiados de verde. A menina sorriu para Selena e esticou a mão para tocar a testa da assassina. As costas de Selena começaram a suar quando a jovem sentiu as centenas de olhos sobre ela. Que Diana, a caçadora e protetora dos jovens, a abençoe e proteja este ano. Eu lhe confio este arco dourado como símbolo do poder e das boas graças dela. A garota fez uma reverência enquanto oferecia o pequeno arco. Shaul cutucou as costas de Selena, que pegou o presente. — Bençãos de Iuli para você — disse a menina e Selena balançou a cabeça agradecendo. Ela apertou o arco enquanto a criança se afastava. Não podia ser usado, claro, mas era feito de ouro maciço. — Deve valer boa grana — pensou ela. Com um dar de ombros, Selena entregou o arco para Shaul. — Acho que não permitirão que eu fique com isso — disse ela, sentando-se com o resto da multidão. Shaul colocou o arco de volta no colo de Selena. — Eu não testaria os deuses. A assassina o encarou por um momento. Ele parecia diferente? Algo mudara no rosto de Shaul. Selena lhe deu uma cotovelada e sorriu. Capítulo 38 Metros de seda, nuvens de pó de arroz, escovas, pentes, pérolas e diamantes brilhavam diante dos olhos de Selena. Enquanto Filipa arrumava impecavelmente o último fio de cabelo da jovem em volta de seu rosto. Prendia a máscara sobre seus olhos e nariz e colocava uma pequena tiara de cristais em sua cabeça. Foi impossível para a menina não se sentir como uma princesa. Filipa se ajoelhou para polir o cristal da sandália prateada. — Se eu fosse tola, me acharia a própria fada madrinha. — Parece... Filipa se segurou antes que dissesse a palavra que o rei de Adarlan havia banido tão veementemente. — Quase não a reconheço. — Ótimo — disse Selena. Aquele seria o primeiro baile que iria sem a missão de matar alguém. Na verdade, ela estaria lá mais para se certificar de que Nehemi não faria mal a si mesma ou a corte. Mas um baile era um baile. Talvez, com sorte, conseguisse dançar um pouco. — Tem certeza de que é uma boa ideia? Perguntou Filipa baixinho ao se levantar. — O capitão Estefan não vai gostar nada disso. Selena não lançou um olhar severo para a criada. — Já disse para não fazer perguntas. Filipa bufou. — Hum... Só não conte a eles que eu ajudei quando a arrastarem de volta para os seus aposentos. Controlando a irritação, Selena se virou para o espelho com Filipa inquieta atrás de si. Admirando o próprio reflexo, a assassina imaginou se estava enxergando direito. — Este é o vestido mais bonito que já usei, admitiu ela, com os olhos iluminados. Não era totalmente branco, mas acinzentado. A saia ampla e o corpete eram bordados com milhares de minúsculos cristais, que lembravam a Selena à superfície do mar. Os fios de seda do corpete formavam desenhos de rosas, em um trabalho digno de um mestre pintor. A gola de pele de arminho delineava o pescoço da jovem e formava mangas que cobriam apenas seus ombros. Pequenas gotas de diamante pendiam de suas orelhas e seu cabelo fora cacheado e preso no alto da cabeça. — Fios de pérola entrelaçados nele. A máscara de seda cinza fora bem amarrada ao rosto de Selena. O objeto não retratava nenhum personagem, mas as espirais de cristais e pérolas tinham sido bordadas por mãos habilidosas. — Você conseguiria a mão de um rei bonita desse jeito — disse Filipa. — Mas talvez a do príncipe herdeiro já sirva. — Como você achou um vestido deste em eriléia? — murmurou Selena. — Sem perguntas — debochou a senhora. Selena riu. — Justo. A assassina imaginou por que seu coração parecia não caber no peito e por que não conseguia se equilibrar nos sapatos. Precisava se lembrar do motivo de estar fazendo aquilo. Tinha de manter o foco. O relógio marcou 21 horas e Filipa olhou para a porta, dando a Selena a oportunidade de esconder sua pequena faca no vestido, sem que a criada notasse. — Como você pretende se infiltrar no baile? Não acho que os guardas deixarão que simplesmente saia daqui. Selena lançou um olhar astuto para Filipa. — Nós duas vamos fingir que eu fui convidada pelo príncipe herdeiro e agora você vai começar um alvoroço tão grande por conta do meu atraso que eles não vão nem pensar em barrar minha saída. Filipa se abanou. Seu rosto corava. Selena pegou a mão da criada. — Eu prometo que se arrumar problema, jurarei até meu último suspiro que você foi enganada e que não sabia de nada. — Mas vai arrumar algum problema? — Selena deu um sorriso vitorioso. — Não. Só estou farta de ser deixada de fora enquanto eles dão festas grandiosas. O que não era totalmente mentira. — Que os deuses me ajudem — murmurou Filipa e respirou fundo. — Vá! — gritou de repente, levando Selena até a porta. — Vá! Você vai se atrasar! A criada estava um pouco escandalosa demais para ser totalmente convincente, mas... Filipa escancarou a porta para o corredor. — O príncipe herdeiro não gostará nada se você se atrasar. — Selena estacou na soleira, cumprimentando os cinco guardas a posto do lado de fora. Então se voltou para Filipa. — Obrigada! — Chega de enrolar! Choramingou a criada e quase derrubou Selena quando a empurrou o porta fora e a fechou em sua cara. Selena se virou para os guardas. — Você está bonita! — elogiou um deles. — Rez timidamente. — Vai ao boile! Outro sorriu. — Gorde uma dança para mim. — Está bem? Acrescentou um terceiro. Nenhum deles perguntou mais nada. Selena sorriu e aceitou o braço estendido de Rez. Ela tentou não rir quando o guarda estufou o peito. Mas, ao se aproximar do grande salão e começar a ouvir o som da valsa, Selena sentiu um frio no estômago. Não podia se esquecer de por que estava ali. Já desempenhara esse papel no passado, mas para matar um estranho, não para confrontar uma amiga. As portas de vidro vermelho e dourado apareceram e Selena notou os arranjos de flores e as velas que enfeitavam o corredor. Seria mais fácil entrar por alguma porta lateral e se manter despercebida, mas ela não tivera tempo para explorar os túneis secretos e achar outra saída de seu quarto. — E com certeza não seria possível procurar uma entrada diferente para o baile, agora sem levantar suspeitas. Rez parou e fez uma reverência. — Aqui nos despedimos. Declarou ele, o mais sério que pôde, apesar de continuar olhando para o baile que acontecia ao pé da escada. — Tenha uma ótima noite, senhorita Sardolfi. — Obrigada, Rez. Selena sentiu um ímpeto de vomitar e voltar correndo para seus aposentos. Mas, em vez disso, acenou um adeus com graciosidade. Tudo o que tinha de fazer era descer as escadas e convencer Shaul a deixá-la ficar. — Então, poderia vigiar Nehemi a noite toda. Os sapatos de Selena pareciam frágeis e a jovem deu alguns passos para trás, ignorando os guardas da porta conforme levava o pé bem alto e abaixo de novo, testando a firmeza do calçado. Quando já estava segura de que nem um pulo no ar poderia quebrar o salto, ela se aproximou do alto da escada. — Presa ao corpete, a faca espetava a pele de Selena. A assassina rezou para a deusa, para todos os deusos que conhecia, para a Weird, para quem quer que fosse o responsável por sua sorte, para que não precisasse usá-la. Selena aprumou os ombros e foi em frente. — O que ela estava fazendo ali? Dorian quase deixou o drink cair quando viu Selena Sardolphin no topo da escada. Mesmo com a máscara, ele a reconheceu. A assassina podia ter seus defeitos, mas nunca fazia nada de má vontade e tinha se superado naquele vestido. Mas o que Selena estava fazendo ali? O príncipe não sabia dizer se aquilo era sonho ou realidade, até que algumas cabeças, seguidas de várias, se viraram para olhá-la. Apesar da valsa que estava tocando, aqueles que não dançavam ficavam quietos enquanto a misteriosa mascarada levantava a saia e descia um degrau depois outro. — O vestido dela era feito de estrelas tiradas do céu, e os espirais da máscara cinza brilhavam. — Quem é essa? — murmurou um jovem da corte ao lado de Dorian. Selena não olhava para ninguém em particular enquanto descia, e até mesmo a rainha de Adarlan parou para assistir aquela chegada tardia. — No assento ao lado, Nehemia também se levantou. Selena tinha perdido a cabeça? — Vá até ela. Pegue sua mão. Mas os pés do príncipe não se moviam. Dorian não conseguia fazer nada a não ser observá-la. A pele dele corou por trás da pequena máscara negra. Ele não sabia porquê, mas vê-la fazia com que se sentisse um homem. Selena parecia saída de um sonho, um sonho em que Dorian não era um jovem príncipe mimado, mas um rei. Ela chegou ao fim da escada, e Dorian deu um passo à frente, mas alguém chegou antes. E Dorian cerrou os dentes com força suficiente para doer, quando Selena sorriu e se curvou para Shaul. O capitão da guarda, que não havia se preocupado em usar máscara, lhe estendeu a mão. Os olhos brilhantes de Selena só viam Shaul, e os dedos longos e brancos da assassina flutuaram no ar ao encontro dos dele. A multidão começou a tagarelar, enquanto os dois se afastavam das escadas e desapareciam entre os convidados. Qualquer que fosse a conversa que teriam, não seria agradável. Era melhor que Dorian se mantivesse distante. Por favor, disse outro jovem, não me diga que Shaul, de repente, tem uma mulher. O capitão Westphal falou o que tinha se pronunciado antes. Por que uma coisa linda daquelas iria se casar com um guarda? Lembrando de quem estava ao seu lado, o rapaz olhou para Dorian, que ainda observava a escada com os olhos arregalados. Quem é ela, Vossa Alteza? Você a conhece? Não, não conheço. Sussurrou Dorian e se afastou. A valsa tocava tão alto que era difícil para Selena ouvir os próprios pensamentos, enquanto Shaul a puxava para um canto escuro. Como era de se esperar, ele estava sem máscara. Seria tolo demais para o capitão, e se tornava a fúria em seu rosto visível demais. Então, esbravejou ele, segurando o pulso de Selena com força. Quer me contar de onde você tirou que esta era uma boa ideia? Selena tentou livrar o braço, mas Shaul não deixou. Do outro lado do salão, Nehemia, sentada ao lado da rainha, de vez em quando olhava na direção da assassina. Estaria nervosa ou apenas surpresa em vê-la? Relaxe, seciou Selena para o capitão da guarda. Só queria me divertir um pouco. Divertisse. Entrar de penetra em um baile real é sua ideia de diversão? Discutir não adiantaria. A assassina conseguia ver que a raiva do capitão se devia mais pela vergonha, pelo fato de ela ter conseguido escapar do quarto. Mas, em vez disso, Selena fez um biquinho que pedia clemência. Estava me sentindo solitária. Shaul engasgou. Você não consegue passar uma noite sozinha? Selena se desvencilhou da mão dele. Nox está aqui. E ele é um ladrão? Como pode deixá-lo vir com todas essas joias dando sopa e eu não? Como posso ser a campeã do rei se você não confia em mim? Na verdade, essa era uma pergunta cuja resposta Selena realmente gostaria de saber. Shaul levou a mão ao rosto e soltou um longo, longo suspiro. Selena tentou não sorrir. Havia vencido. Se você der um passo fora da linha... Selena riu de satisfação. Considere seu presente de Yuli para mim. Shaul lançou um olhar severo para a assassina, mas relaxou os ombros. Por favor, não faça com que eu me arrependa disso. Selena deu um tapinha no queixo do capitão enquanto saía dali. Eu sabia que tinha um motivo para gostar de você. Shaul não disse nada, mas a seguiu de volta à multidão. Selena já fora a bailes de máscaras antes. Mas ainda havia algo de nervante em não poder ver o rosto de quem estava à sua volta. A maioria da corte, inclusive Dorian, usava máscara de tamanhos, formatos e cores diferentes. Algumas mais simples, outras elaboradas e em formato de animais. Nehemia permanecia ao lado da rainha, usando uma máscara dourada e turquesa com estampa de lótus. As duas pareciam entretidas em uma conversa educada e os guardas de Nehemia postavam-se ao lado da tribuna, parecendo entediados. Shaul se manteve por perto quando Selena achou um lugar vazio na multidão para ficar. Era um local estratégico. Ela podia ver tudo dali. A tribuna, a escadaria principal, a pista de dança. Dorian dançava com uma morena baixinha de seios escandalosamente grandes. Para os quais o príncipe olhava de vez em quando, sem tentar disfarçar. Não tinha notado a chegada de Selena? Até Periton havia percebido quando Shaul a arrastou para aquele canto. Ainda bem que o capitão atirou de lá antes que Selena tivesse de falar com ele. Do outro lado do salão, ela cruzou o olhar com o de Nox. Ele flertava com uma jovem que usava uma máscara de pomba e levantou a taça na direção de Selena em um cumprimento. Antes de se voltar para a garota, tinha escolhido uma máscara azul que cobria apenas os olhos. Tente não se divertir demais. Aconselhou Shaul ao lado dela cruzando os braços. Escondendo a careta, Selena também cruzou os braços e começou a vigília. Uma hora depois, a assassina já se maldizia por ser tão tola. Nehemia não saíra do lado da rainha e não olhara mais em sua direção. Como pudera pensar que Nehemia, logo Nehemia, seria capaz de atacar alguém? O rosto de Selena queimava de vergonha por trás da máscara. Não merecia ser chamada de amiga. As mortes dos campeões, os misteriosos poderes do mal e aquela competição ridícula a haviam enlouquecido. Acariciando a gola do arminho do vestido, Selena franziu a testa de leve. Shaul continuava a seu lado calado. Apesar de tê-la deixado ficar, a jovem duvidava que o capitão esqueceria aquilo tão cedo. Ou que os guardas não receberiam a maior bronca de suas vidas mais tarde. Selena se imperdigou quando, de repente, Nehemia se levantou do lado da rainha, chamando a atenção de seus guardas. A princesa fez uma reverência, sua máscara brilhando sobre a luz dos candelabros, e desceu da tribuna. Selena sentiu cada batida do coração martelando nas veias enquanto Nehemia atravessava a multidão. Seguida por seus guardas até que parou à sua frente. Você está linda, Lílian, elogiou Nehemia na língua comum, com o sotaque mais carregado do que nunca. Foi como um tapa na cara. A fluência tinha sido perfeita naquela noite na biblioteca. Seria um aviso para Selena não comentar nada? Você também, devolveu Selena com firmeza. Está gostando do baile? A princesa brincou com uma dobra do vestido de um sofisticado tecido azul que provavelmente tinha sido presente da rainha de Darlan. Estou, mas não me sinto bem. Vou voltar para meu quarto. Selena acenou com firmeza. Espero que melhore. Foi tudo o que conseguiu dizer. Nehemia a encarou por um longo momento com os olhos brilhando, aparentemente de dor, então saiu. Selena observou enquanto a princesa subia as escadas e não desviou o olhar até que Nehemia tivesse partido. Shaup garriou. Quer me contar o que acabou de acontecer aqui? Não é da sua conta? Respondeu Selena. Ainda podia acontecer alguma coisa, mesmo sem Nehemia ali? Ainda podia acontecer alguma coisa. Mas, não. Nehemia não retribuiria dor com mais dor. Era bondosa demais para isso. Selena engoliu em seco. A faca improvisada pesava em seu corpete como chumbo. Mesmo que Nehemia não fosse machucar ninguém naquela noite, isso não provava sua inocência. Qual o problema? Insistiu Shaul. Selena se forçou a deixar a preocupação e a vergonha de lado e empinou o nariz. Sem Nehemia ali, ainda teria de se manter alerta. Mas, talvez, pudesse tentar se divertir um pouco também. Com você olhando feio para todo mundo, ninguém vai me tirar para dançar. Shaul levantou as sobrancelhas escuras. Não estou olhando feio para ninguém. Mesmo enquanto o capitão dizia isso, Selena o flagrou fazendo careta para um membro da corte que a encarava demoradamente quanto passava. Pare, sibilou ela. Ninguém vai me tirar para dançar se continuar com isso. O capitão lhe lançou um olhar irritado e se afastou. Selena o seguiu até a borda da pista de dança. Aqui, disse ele, parando na beira do mar de vestidos rodopiantes. Se alguém quiser tirar você para dançar, vai estar bem visível. Daquele lugar ainda era possível evitar que alguma fera atacasse a multidão. Mas Shaul não precisava saber. Selena olhou para ele. Quer dançar comigo? Shaul riu. Com você? Não. Selena olhou para o chão de mármore, com o peito apertado. Não precisa ser tão cruel. Cruel? Selena? Perrerton está logo ali. Tenho certeza de que ele não está nem um pouco feliz com sua presença? Então eu não arriscaria chamar a atenção dele mais do que o necessário. Covarde. Os olhos de Shaul se suavizaram. Se ele não estivesse aqui, eu dançaria com você. Você sabe que posso dar um jeito nisso. O capitão balançou negativamente a cabeça enquanto ajustava a lapela da túnica negra. Nesse momento, Dorian passou dançando com a morena, nem mesmo olhou para Selena. De qualquer forma, acrescentou Shaul, apontando com um queixo para o príncipe. Acho que você tem pretendentes mais atraentes disputando sua atenção. Sou uma companhia entediante. Não me incomoda em ficar aqui com você. Tenho certeza de que não. Disse o capitão sarcasticamente, embora a tivesse encarado de volta. É sério? Por que você não está dançando com ninguém? Não tem nenhuma dama que o agrade aqui? Sou o capitão da guarda. Isso não faz de mim exatamente um bom partido. Havia algum pesar nos olhos de Shaul, ainda que bem escondido. Enlouqueceu? Você é melhor do que qualquer um aqui. E é... Você é muito bonito. Disse Selena e pegou a mão dele. Havia beleza no rosto de Shaul. E força, honra e lealdade. A assassina parou de ouvir a multidão ao redor. Sua boca secou enquanto o encarava. Como podia ter levado tanto tempo para perceber? Você acha? Perguntou ele, um momento depois, olhando para as mãos entrelaçadas dos dois. Ora, se eu não... Por que vocês não estão dançando? Shaul soltou a mão de Selena. A jovem se afastou do capitão com dificuldades. E... com quem dançaria? Vossa Alteza. Dória estava incrivelmente bonito na túnica cobreada. Porém, até dizer que combinava com o vestido dela. Você está radiante? Disse o príncipe. Assim como você, Shaul. Dória empiscou para o amigo. Então, o olhar de Dória encontrou o de Selena. E o sangue dela se transformou em estrelas cadentes. Bem, preciso passar o sermão sobre o quão estúpido foi entrar de penetra no baile? Ou, em vez disso, posso convidá-la para dançar? Não acho que seja uma boa ideia. Interveio, Shaul. Por que? Perguntaram os dois juntos. Dória se aproximou um pouco mais de Selena. Mesmo que continuassem envergonhada por ter julgado Neyhem capaz de coisas tão terríveis, Saber que Dória e Shaul estavam a salvo fazia o sofrimento valer a pena. Por que chamará muita atenção? Por isso. Selena revirou os olhos e Shaul a encarou. Preciso lembrá-la de quem você é. Não. Você faz isso todo dia. Devolveu Selena. Os olhos castanhos do capitão ficaram sombrios. De que adiantava ser gentil com ela, se no minuto seguinte a insultaria? Dória colocou a mão no ombro de Selena e deu um sorriso encantador para o capitão. Relógio, Shaul, disse o príncipe. Então colocou a outra mão nas costas de Selena e seus dedos roçaram a pele nua da jovem. Tire a noite de folga, completou ele, olhando sobre o ombro, mas sem animação no tom de voz. Vou pegar uma bebida, murmurou Shaul e se afastou. Selena olhou para o capitão por um momento. Seria um milagre se ele a considerasse uma amiga. Dorian acariciou as costas da assassina e Selena olhou para ele. O coração da jovem disparou e Shaul sumiu de seus pensamentos, como o orvalho de uma manhã ensolarada. Selena se sentiu mal por esquecê-lo, mas, mas, ah, ela queria Dória, não tinha como negar. Queria ele. Você está linda, falou Dorian baixinho e percorreu o corpo de Selena com os olhos de modo que fez as orelhas da jovem queimarem. Não consegui tirar os olhos de você. Ah é? Achei que você nem tinha reparado em mim. Shaul foi mais rápido quando você chegou. Além disso, tive de tomar coragem para me aproximar. Brincou ele. Você é muito intimidadora, principalmente de máscara. E acho que o fato de ter uma fila de moças esperando para dançar com você não ajudou muito. Estou aqui agora, não estou? Com o coração apertado, Selena percebeu que aquela não era a resposta que esperava. O que ela queria dele? Dória estendeu a mão e inclinou a cabeça. Dança comigo? Tinha música tocando? Selena se esquecera. O mundo tinha encolhido, derretido no brilho dourado das velas. Mas ali estavam os pés dela, e o braço, e o pescoço, e a boca. Selena sorriu e pegou a mão de Dória, ainda de olho no que acontecia no baile ao redor dos dois. Capítulo 39 Ele estava perdido, perdido em um mundo com o qual sempre sonhou. O corpo dela era quente sobre suas mãos, os dedos, macios em volta dos dele. Dória enrodopiava Selena e a conduzia pela pista, valsando mais suavemente que podia. Ela não errou um único passo, nem pareceu se importar com as mulheres furiosas que os observavam enquanto dançavam música após música, sem trocar de par. Claro que não era educado para um príncipe dançar apenas com uma dama, porém, ele não conseguia focar em mais nada além do par e da música que os embalava. Você definitivamente tem bastante energia, comentou Selena. Quando tinham falado pela última vez, poderia ter sido a dez minutos ou a uma hora. As máscaras em volta deles se misturavam em um único borrão. Enquanto alguns pais punem os filhos com surras, os meus me castigavam com aulas de dança também. Então, você deve ter sido um menino bem levado. Ela olhava em volta do salão, como se procurasse por alguma coisa ou alguém. Seus elogios estão muito amáveis esta noite. Dorian a girou. A saia do vestido de Selena brilhou sobre o candelabro. É Yuli, disse Selena. Todos são gentis durante Yuli. Uma faísca de algo que Dorian poderia jurar ser dor apareceu no olhar dela. Mas antes que o príncipe pudesse ter certeza, havia desaparecido. Dorian abraçou-a pela cintura. Seus pés se moviam no ritmo da valsa. E como vai seu presente? Ah, ela se escondeu debaixo da minha cama e depois na sala de jantar onde a deixei. Você trancou sua cadela na sala de jantar? Deveria tê-la deixado no meu quarto para arruinar os tapetes? Ou na sala de jogos para arruer as peças de xadrez e se engasgar? Você poderia deixá-la no canil, o lugar dos cachorros. No Yuli, nem pensaria em largá-la naquele lugar horroroso outra vez. Dorian sentiu uma vontade repentina de beijá-la forte na boca. Mas aquilo, o que sentia, jamais poderia ser real. Porque assim que o baile terminasse, Selena voltaria a ser uma assassina. E ele ainda seria um príncipe. Dorian engoliu em seco. Naquela noite, porém... O príncipe puxou Selena para perto. Os outros eram apenas sombras nas paredes. De cara amarrada, Shaul observava o amigo valsar com a assassina. Ele não teria dançado com Selena de qualquer forma. E ficou feliz por não ter tido coragem para convidá-la. Depois de ver a cor no rosto do Duque Periton, quando descobriu o par. Otto, um membro da corte, parou a seu lado. — Pensei que ela estivesse com você. — Quem? — Lady Lillian? — Então é esse o nome dela? Nunca a vi na corte antes? É recém-chegada? — Sim — respondeu Shaul. No dia seguinte, teria uma conversinha com os guardas de Selena por terem deixado que a assassina saísse. Esperava que até lá estivesse menos inclinado a chocar as cabeças deles umas contra as outras. — Como vai, Capitão Westphal? Perguntou Otto, dando um tapinha um pouco forte demais nas costas de Shaul. Seu hálito cheirava a vinho. — Você nunca mais jantou conosco? — Parei de jantar à sua mesa há três anos, Otto. — Pois deveria voltar. Sentimos falta das suas conversas. Aquilo era mentira. Otto só queria informações sobre a jovem e estrangeira. A reputação dele com as mulheres era famosa no castelo, tão famosa que tinha de abordar as damas assim que chegavam à corte ou ir até Forte da Fenda em busca de um tipo diferente de mulher. Shaul observou Dorian inclinar Selena e o jeito como os lábios dela se abriam em um sorriso e os olhos brilhavam quando o príncipe herdeiro falou alguma coisa. Mesmo com a máscara, Shaul percebia a felicidade estampada no rosto dela. — Ele está com ela? Perguntou Otto. — Lady Lillian não é de ninguém? — A não ser de si mesma. — Então ela não está com ele? — Não. Otto deu de ombros. — Isso é estranho? — Por quê? Shaul sentiu uma necessidade repentina de estrangulá-lo. — Porque parece que ele está apaixonado por ela. Concluiu o homem e se afastou. A vista de Shaul embaçou por um instante, então Selena gargalhou e Dorian continuou admirando-a. O príncipe não desviara o olhar uma vez sequer. A expressão de Dorian transbordava. Alguma coisa... Éxtase? Esperança? Os ombros dele estavam retos. As costas eretas. Ele parecia um homem. Um rei. Era impossível que tal coisa tivesse acontecido. Quando poderia ter acontecido? Otto era um bêbado mulherengo. O que sabia sobre o amor? Com rapidez e destreza, Dorian girou Selena, que caiu em seus braços exibindo alegria ao estremecer os ombros. Mas ela não estava apaixonada por ele. Não tinha sido isso que Otto dissera. Shaul não vira nenhum apego da parte dela. E Selena não seria estúpida a este ponto. Dorian era o tolo. Dorian. Que teria o coração partido se, de fato, a amava. Incapaz de olhar para o amigo, o capitão da guarda deixou o baile. Furiosa e agoniada, Cautain assistia Lilian Gordaina e o príncipe herdeiro de Adalain dançarem e dançarem e dançarem. Mesmo com uma máscara menos reveladora, ela conhecia aquela pretenciosa. Que espécie de pessoa veste cinza em um baile? Cautain admirou o próprio vestido e sorriu. Com tons vivos de azul, esmeralda e marrom claro, seu vestido e a máscara de pavão combinando, tinham custado o preço de uma pequena casa. Presente de Periton, claro. Junto com as joias que enfeitavam seu pescoço e seus braços. Definitivamente não tinha nada a ver com aquela bagunça sem graça que a vadia golpista usava. Periton acariciou seu braço. E Cautain se virou para ele com cílios trêmulos. Você está lindo esta noite, meu querido. Disse a jovem arrumando uma corrente dourada na túnica vermelha do duque. O rosto dele rapidamente ficou no mesmo tom da roupa. Cautain imaginava se conseguiria suportar a repulsa de beijá-lo. Ela poderia continuar recusando, como havia feito durante o último mês, mas quando Periton estava bêbado daquele jeito, a moça precisava pensar em uma saída assim que possível. Mas não estava mais próxima de Dorian do que no início do outono. E, com certeza, não faria nenhum progresso com Lillian em seu caminho. Um precipício se abriu diante de Cautain. Sua cabeça latejou por um instante. Não existia outra opção. Lillian deveria ser eliminada. Quando o relógio marcou três horas e a maioria dos convidados, incluindo a rainha e Shaul, já haviam se retirado, Selena finalmente resolveu que já podia ir também. Então saiu de fininho quando Dorian foi buscar uma bebida e encontrou Reza esperando para escoltá-la de volta. Os corredores do castelo estavam silenciosos no caminho para o quarto. Os dois usavam as passagens dos criados, que estavam vazias para evitar que os curiosos membros da corte soubessem mais sobre Selena. Mesmo indo ao baile pelos motivos errados, a jovem tinha se divertido um pouco dançando com Dorian. Mais que um pouco, na verdade. Ela sorriu consigo mesma, limpando as unhas, enquanto entrava com Reza no corredor que ladeava a seus aposentos. A excitação de ter Dorian olhando apenas para ela, conversando apenas com ela, tratando-a como se fosse igual a ele e mais, ainda não passava. Talvez o plano não tivesse fracassado totalmente no fim das contas. Resp garreou e Selena olhou para a frente e viu Dorian parado do lado de fora dos aposentos dela, conversando com os guardas. O príncipe não podia ter ficado muito mais tempo no baile se chegar ali antes dela. Mesmo com o coração disparado, Selena conseguiu dar um sorriso tímido quando Dorian fez uma reverência, abriu a porta e eles entraram. Que Reza e os guardas pensassem o que quisessem. Selena soltou a máscara do rosto, jogando-a em uma mesa no centro do saguão e suspirou quando o ar fresco lhe acariciou o rosto. — Sim? — perguntou ela, encostando na parede ao lado da porta do quarto. Dorian se aproximou devagar, ficando a apenas um palmo de distância. — Você foi embora sem se despedir? — disse ele e esticou o braço contra a parede ao lado da cabeça de Selena. A assassina ergueu os olhos e observou o detalhe em preto da manga da roupa de Dorian que pendia logo abaixo dos cabelos dela. — Estou impressionada por ter conseguido chegar aqui tão rápido e sem um bando de damas em seu encalço. — Talvez deva tentar a carreira de assassino? O príncipe tirou o cabelo de Selena do rosto. — Não estou interessado em damas da corte — disse Dorian direto e a beijou. A boca dele era quente e os lábios macios e Selena perdeu a noção de tempo e de espaço enquanto o beijava de volta, devagar. Dorian se afastou por um segundo, encarou Selena no momento em que os olhos da jovem se abriram. Então a beijou de novo. Dessa vez foi diferente, mas profundo, cheio de desejo. Os braços de Selena estavam pesados e leves ao mesmo tempo e o aposento girava e girava, então não conseguia parar. Gostava daquilo? Gostava de ser beijada por ele, do cheiro dele, do gosto e do toque dele. Dorian envolveu a cintura da jovem com os braços e a abraçou forte enquanto a beijava. Selena pôs uma das mãos nos ombros do príncipe. Os dedos dela apertavam os músculos da parte de trás. Como as coisas estavam diferentes desde que tinham se visto pela primeira vez em Endovier. Os olhos de Selena se abriram em Endovier. Por que estava beijando o príncipe herdeiro de Darlan? A assassina soltou os dedos e... Seu braço deslizou para o lado do corpo. Dorian descolou a boca da dela e sorriu. Era contagiante. Dorian se inclinou para a frente mais uma vez, mas Selena colocou dois dedos sobre os lábios do príncipe delicadamente. — Tenho de ir para a cama — disse ela. Ele levantou as sobrancelhas. — Sozinha — completou. Dorian tirou os dedos de Selena da boca e tentou beijá-la novamente. Mas a jovem escapou, deslizando com facilidade por debaixo do braço dele e segurando a maçaneta. Selena abriu a porta do quarto e entrou tão rápido que Dorian não conseguiu detê-la. A assassina espiou o saguão. O príncipe continuava sorrindo. — Boa noite. Dorian se recostou na porta, aproximando o rosto do dela. — Boa noite. — Sussurrou e Selena não o impediu quando ele a beijou de novo. Dorian interrompeu o beijo antes que Selena estivesse pronta e ela quase caiu quando o príncipe se afastou da porta e riu com delicadeza. — Boa noite — repetiu ela corando. Então ele se foi. Selena foi até a varanda e escancarou as portas, recebendo o ar gelado. Ela colocou as mãos no quadril e olhou para as estrelas, sentindo o coração crescer, crescer e crescer. Dorian voltou devagar para seus aposentos. O coração batia forte, ainda sentia os lábios de Selena nos seus. Sentia o perfume do cabelo dela e via o dourado de seus olhos brilhando sobre a luz dos candelabros. Ao inferno com as consequências, ele acharia um meio de aquilo dar certo. Encontraria um modo de ficar com ela? Precisava encontrar. Tinha pulado do penhasco. Só restava torcer pela rede de segurança. No jardim, o capitão da guarda olhava para o balcão da jovem, que valsava sozinha, perdida em meio a sonhos. Mas ele sabia que Selena não pensava nele. Ela parou e olhou para cima. Mesmo longe, Shaul podia ver as bochechas coradas da moça. Selena parecia jovem, não renovada. Shaul sentiu um aperto no peito. Ainda assim, ele continuou olhando. Até que ela suspirou e entrou. Selena não se incomodou em olhar para baixo. Capítulo 40 Selena gemeu quando uma coisa gelada e úmida roçou sua bochecha e lambeu seu rosto. A assassina abriu os olhos e viu uma cadelinha encarando-a com o rabo balançando. Ajeitando-se na cama, ela se encolheu diante da luz do sol. Não pretenderam dormir tanto. Teriam uma prova em dois dias e Selena precisava treinar. Era a última prova antes do duelo final e prova que definiria os quatro finalistas. Selena esfregou o olho e coçou atrás das orelhas da cadela. Você fez xixi em algum lugar e está querendo me contar? Ah não, disse alguém quando a porta do quarto se abriu. Dória Eu a levei para fora com os outros cachorros quando amanheceu. A assassina deu um sorriso fraco quando ele se aproximou. Não está um pouco cedo para visitas? Cedo Dória riu e se sentou na cama. Selena se afastou um pouco. São quase treze horas. Filipe disse que você dormiu pesado a manhã toda. Uma da tarde. Dória. Tanto assim. E as aulas com Shaul? Selena coçou o nariz e puxou a cadelinha para o colo. Pelo menos nada aconteceram na noite anterior. Se outro ataque tivesse ocorrido, ela saberia. A assassina quase suspirou de alívio, ainda que a culpa pelo que tinha feito, a pouco, fé depositara em Nehemia e ainda a deixara péssima. Já deu um nome para ela? Perguntou Dória, casualmente, calmo, contido. Será que o príncipe agira daquele jeito para se exibir ou o beijo não fora tão importante para ele? Não, respondeu Selena, mantendo a expressão neutra, apesar de querer gritar diante daquela situação constrangedora. Não consigo pensar em nada apropriado. Que tal? Disse Dória, passando a mão no queixo. Douradinha? É o nome mais idiota que já ouvi. E você consegue pensar em um melhor? Selena pegou uma das pernas da cadela, examinou as patas macias e então apertou a almofada da pata com o polegar. Ligeirinha. Era o nome perfeito. Na verdade, parecia que o nome sempre estivera ali e Selena finalmente fora capaz de perceber. Sim, é isso. Ligeirinha. Tem algum significado? Perguntou o príncipe e a cadela levantou a cabeça para olhá-lo. Vai ter quando ela deixar seus cães de raça comendo poeira. Selena segurou o animal nos braços e beijou-lhe a cabeça. A jovem balançou os braços para cima e para baixo e Ligeirinha olhou a assassina nos olhos. Com a testa enrugada, a cadela era absurdamente macia e fofa. Dorian deu uma risadinha. — Veremos. Selena pousou a cadela na cama. Ligeirinha prontamente se enfiou embaixo das cobertas e desapareceu. — Dormiu bem? Perguntou ele. — Dormi, mas pelo visto você não, para ter acordado tão cedo. — Olhe. Começou Dorian e Selena teve vontade de se jogar da varanda. — Ontem à noite, desculpe-me se fui rápido demais com você. — Ele parou. — Selena, você está fazendo uma careta? — Ela estava? — Desculpe. — Então, aborreceu mesmo você. — O quê? — O beijo. Selena engasgou. — Então tossiu. — Aquilo não foi nada, falou ela, batendo no peito enquanto bigarreava. — Não me importei, mas não adiei. — Se é o que você está pensando. E imediatamente a jovem se arrependeu. — Então você gostou. Dorian exibiu um sorriso preguiçoso. — Não? — Vai embora. Selena se jogou sobre os travesseiros e puxou o cobertor até a cabeça. Ia morrer de vergonha. Ligeirinha lambeu seu rosto quando a assassina se escondeu na escuridão dos lençóis. — Ah, por favor. — Protestou Dorian. — Parece até que você nunca foi beijada. Selena jogou as cobertas para o lado e Ligeirinha ficou ainda mais escondida. — Claro que já foi beijada. — Disparou ela tentando não pensar em Sam e no que tinham vivido juntos. — Mas não por um príncipezinho almofadinha pomposo e arrogante. Dorian olhou para si mesmo. — Almofadinha? — Ah, calha a boca. Esbravejou Selena e bateu em Dorian com um travesseiro. A jovem foi até o outro lado da cama e se levantou em direção à varanda. Selena sentiu que o príncipe a observava. Olhava para suas costas e para as três cicatrizes que o decote da camisola deixavam à mostra. — Vai ficar aqui enquanto me troco? Ela se virou para encará-lo. Dorian não a olhava do mesmo modo que na noite anterior. Havia certa cautela em seu olhar e algo inexplicavelmente triste. O sangue de Selena pulsava forte nas veias. — Então? — Suas cicatrizes são horríveis. Falou ele quase sussurrando. Selena colocou a mão no quadril e andou até o armário. — Todos carregamos cicatrizes, Dorian. As minhas são apenas mais visíveis que as da maioria. — Sente-se aí se quiser, mas vou me vestir. A jovem saiu do aposento. Countai andava ao lado de Duke Periton ao longo das intermináveis mesas da estufa do palácio. O enorme edifício de vidro era cheio de sombras de luz. E a jovem se abanava conforme o calor fumegante a sufocava. O homem escolhia os lugares mais absurdos para uma caminhada. Countai se interessava tanto por plantas e flores, quanto por uma posa de lama no canto da rua. Periton colheu um lírio branco como a neve e o entregou a ela fazendo uma referência com a cabeça. Para você, Countai tentou não se encolher diante da visão daquela pele marcada e avermelhada e do bigode laranja. A ideia de ficar presa a ele a fez querer arrancar todas as plantas pela raiz e jogá-las na neve. Obrigada, agradeceu Countai ronronando. Mas Periton a estudava atentamente. Você parece desaminada hoje, Lady Countai. Pareço. A jovem inclinou a cabeça do jeito mais recatado possível. Acho que o dia de hoje está esmaecido comparado à diversão que tive ontem no baile. Os olhos negros do duque se detiveram em Countai e ele franziu o senho enquanto a pegava pelo cotovelo e a impulsionava para a frente. Não precisa fingir comigo. Eu vi que você observava o príncipe herdeiro. Countai nem se abalou. Ergueu as sobrancelhas bem delineadas e o olhou de soslaio. Observava? Periton passou um dedo gorducho por uma samambaia. O anel negro em seu dedo brilhou e a cabeça de Countai laltejou de dor em resposta. Eu também o observei. A garota, para ser mais exato. Ela emana problemas, não é? Lady Lillian? Naquele momento Countai piscou, sem saber se já podia respirar aliviada. O duque não notara que ela cobiçava o príncipe, mas sim que percebera como Lillian e Dorian não se desgrudaram a noite toda. É como ela disse chamar, murmurou Periton. Esse não é o nome dela? Perguntou Countai sem pensar. O duque se voltou para a jovem com os olhos tão negros quanto o anel dele. Você não acredita mesmo que aquela garota é uma dama legítima? O coração de Countai se sobressaltou. E não é? Então, Periton sorriu e finalmente lhe contou tudo. Quando o duque acabou, Countai só conseguia encará-lo. Uma assassina. Lillian Gordaina era Selena Sardofin, a assassina mais famosa do mundo. E ficara as garras no coração de Dorian. Se Countai queria a mão do príncipe, então teria de ser muito, muito esperta. Revelar a verdadeira identidade de Lillian poderia ser o suficiente, mas também poderia não ser. Ela não podia correr o risco. A estufa estava silenciosa, como se prendesse a respiração. Como podemos permitir que isso aconteça? Como podemos deixar o príncipe se arriscar dessa forma? A expressão de Periton mudou, por um momento, para algo dolorido e feio. Mas foi tão rápido que Countai quase não notou, distraída com o martelar na própria cabeça. Ela precisava do cachimbo. Precisava se acalmar antes que estivesse um ataque. Não podemos, concordou ele. Mas como impediremos? Contando ao rei? Periton balançou a cabeça, pousando a mão na espada enquanto pensava por um momento. Countai examinou uma roseira e roçou a longa unha na curva de um espinho. Ela ainda precisa enfrentar os campeões que restam em um duelo, disse o duque devagar. E, no duelo, haverá um brinde em honra da deusa e dos deuses. Não era apenas o espartilho apertado que impedia Countai de respirar enquanto o duque continuava. Eu ia pedir que você, como representante da deusa, conduzisse o brinde. Talvez possa adicionar alguma coisa na bebida dela. Matá-la eu mesma! Contratar alguém era uma coisa, mas usar as próprias mãos? O duque ergueu as mãos. Não! Não! Mas o rei concordou que medidas drásticas devem ser tomadas, de maneira que Dorian acredite que foi um acidente. Se conseguirmos apenas colocar uma dose não fatal de sanguinária, só o suficiente para que ela perca o controle, será a vantagem de que Caim precisa. Ele não pode matá-la sozinho? Acidentes acontecem o tempo todo em duelos. Countai sentiu uma rajada de dor aguda e intensa na cabeça, que ecoou por todo o corpo. Talvez drogá-la fosse mesmo o mais fácil. Caim acha que sim, mas não quero arriscar. Periton agarrou as mãos da jovem. O anel dele parecia frio como gelo contra a pele de Countai. E a moça segurou o impulso de se livrar das garras do duque. Você não quer ajudar Dorian? Quando ele estiver livre... Será meu, ele será meu, como deveria ser? Mas matar para isso? Ele será meu. Então poderemos colocá-lo no caminho certo, não é? Terminou Periton com um sorriso largo, o qual fez com que os instintos de Countai gritassem para fugir dali, sem olhar para trás. Mas tudo o que a mente da moça via era uma coroa e um trono, e o príncipe que deveria se sentar a seu lado. Diga-me, o que tenho de fazer? Disse ela. Obrigada por acompanhar essa leitura comigo. Peço que você entre no grupo do Telegram, que é o primeiro link na descrição, e ajude a apoiar esse projeto da fada. Te espero no Telegram. Até os próximos audiolivros aqui no canal. Um super beijo e tchau!